Cê tá achando que eu sou chiclete, mastiga agora e depois esquece Mas tu não me merece, mas o jogo virou Tô revertendo a situação, quem mandou escolher afaz o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar E tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Mas tu não me merece Mas o jogo tirou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a pá e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai bater, vai chorar, vai ligar